A pessoa ideal pra me dar aulas de piano. Quê? É que o Manuel falou muito das suas aulas e de tudo que ele aprendeu. E quando eu te ouvi tocar, percebi que é isso mesmo. A Ana é a melhor professora do mundo. Você tá exagerando. Bom, pelo menos do meu mundo. E do meu também. E aí? Vai me dar aula? Eu adoraria. Mas é que... Desculpa, eu tô com pouco tempo. Ah, não tem problema. Eu me adapto aos seus horários. À tarde, à noite, quando você puder. E se precisar, podemos mudar os meus horários. Tá? Bom, tá legal. Legal. Não tem problema. Valeu. Quando começamos? Amanhã? Deixa eu me organizar e te aviso. Pode ser? Obrigada. De nada. Bom, te acompanho até a porta. Tchau. Tchau. Oiê. Oiê. Oi, amor. Ainda tá trabalhando? Eu tava terminando enquanto eu preparo a comida. Ah, o que cozinhou? Uma coisa nova. Você vai ver. Como foi o seu dia? Você fez compras? É, fiz sim. Eu comprei um vestido, meu amor, para o lançamento do disco da Mondust. Vamos ver o que você acha. Ah, muito lindo. É, né? Muito lindo. Mas não é exagerado. Não é um evento tão formal. Não, não. Não é exagerado. Fora que eu quero estar radiante nesse dia. Eu tô tão emocionada com esse lançamento, meu amor. Um disco da Helena com uma música cantada pela Bia. É uma loucura. Ela ficaria tão contente de ver. Bom, eu vou guardar essas coisas. E eu estava pensando numa coisa. Tem certeza de que os Gutierrez não vão aparecer por lá? Relaxa. O Vitor disse pra Bia que eles não vão. É? É. Bom, menos mal, né? Porque depois de tudo o que aconteceu, eu não quero mais vê-los. Oi. Oi. Desculpa, cheguei muito tarde. Isso tem a ver com o Manuel? Não, dessa vez não. Eu fui falar com a Ana. Ana? É a professora de piano do Manuel, que mora na República Cancha. Eu pedi pra ela me dar aula. Aula de piano? É. É que eu sempre adorei escutar a Helena tocando piano e eu acho que, se eu aprender, eu posso tocar as partituras dela. Isso seria tão lindo. É, sim. Eu tô super contente. E a Ana tem uma energia super especial. E esse vestido? Eu comprei pro lançamento do disco. Você gostou? Claro, adorei. É exagerado? É maravilhoso. Bom. E você, já sabe o que vai usar? Não, ainda não pensei na roupa, mas eu quero que seja algo super especial. Algo tipo o quê? Vocês vão ver. É surpresa. Deixa eu ver. Bom dia, flor do dia. Flor do dia. Quer suco de laranja? Sim. Mas antes temos que falar de uma coisa muito séria. O quê? O que foi? Tenho uma notícia pra te dar que... Notícia? Que notícia? É muito séria. Hã? É... Como assim? Anda, Tiago, me conta. Você tá presa. Ah, então prenderam a Ana da Silva. Claro! Claro! Tchau, tchau.